E sai quem você... O que você acha de colocar uma cancela aí na tua rua? Uma cancela, um portão de um lado e do outro? Só entra e sai quem você autorizar e os teus vizinhos também. Ô, Gotino, você tá querendo dizer o seguinte? Transformar minha rua numa rua particular, como se fosse um condomínio fechado? Hum, essa ideia é boa. Ô, Gotino, isso não é legal, porque vai atrapalhar a vida das pessoas em volta. E quem tem que passar pela rua? E a rua sem saída, que você só põe uma cancela de um lado? Aí entra, você vê, lá está autorizado, abre. O que você acha disso? Moradores do bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo, levantaram essa questão, essa polêmica que a gente tá trazendo agora pra quem assiste o Balanço. Será que é justo fechar uma rua pra garantir a segurança dos moradores? Hum, eu tenho um pensamento sobre o assunto que vai chamar a sua atenção. Não sei o que o Lombardi pensa, mas eu vou dar minha opinião aqui. Alguns moradores da zona norte resolveram colocar uma grade na rua sem saída. Nem todos os vizinhos concordaram. E aí começou a discussão, começou o bate-boca. Você, o que você pensa do assunto? A discussão entre os vizinhos é por causa de um portão. A grade instalada nesta viela foi para evitar a passagem de pedestres. Eu chego de noite da igreja, dá medo de gente fumando ali. A gente põe o bairro, a gente põe o bairro. Poucos metros separam a avenida Ultramarino da rua Emílio Carbonari, em Lausanne Paulista, zona norte de São Paulo. Por aqui, só passam pedestres. Mas os moradores do bairro reclamam que o local serve de acesso para criminosos. E por isso, a grade foi instalada. O que gerou muita confusão. Parte dos moradores não concorda com o fechamento da viela. Seu Domingos é um deles. Ele mora no local há 23 anos. No dia em que saiu de casa para ir à escola, à noite, deu de cara com a barreira de ferro. Ele teve que dar uma volta. Ele teve que dar uma volta. Vou voltar para trás, fazer o retorno dos 15 minutos, para poder voltar no meio, passar o mesmo caminho aqui. A grade foi arrancada por vizinhos. Se você pegar os moradores daí de dentro, a metade dos moradores está contra isso aqui. Porque se você pegar esse trajeto aqui, para fazer isso, é quase mil metros. Esta outra entrada do bairro também foi fechada para veículos e causa transtornos. Sem contar que eles fecharam a outra entrada lá, que tem uma casa de dificuldade. Já tem mais de 10 anos que os moradores concordaram com a instalação deste portão aqui. Mas ele não impede a passagem de pedestres. Justamente para evitar que isso daqui seja trancado, inclusive, eles colocaram esse suporte aqui de ferro, que torna o portão fixo aqui no local. Ele não pode ser trancado. Ou seja, permite a passagem de pedestres, mas impede de veículos até, inclusive, moto. E aqui deste lado, nós temos a rua, onde os moradores reclamam da falta de segurança. Inclusive, esse morador aqui, ó, à direita, diz que já foi assaltado e a favor do fechamento da viala. Porque nós já fomos roubados uma vez aqui e escapamos já uma segunda vez para ser roubado aqui, entendeu? Eu só venho aqui, fico olhando, fico pesquisando aqui, olho para ver se tem alguém ou não. O fechamento de ruas é um assunto polêmico e já gerou muita confusão em São Paulo. Isso era feito de forma aleatória, mas uma lei de maio de 2016 passou a definir as regras para a instalação dos portões. Este urbanista explica que o local deve ter características específicas. Você tem aqui a característica da possibilidade de um fechamento como esse, que a lei estabelece como possível para casos de ruas que tenham essa característica de ser uma rua descontínua, ou seja, uma rua sem saída, uma rua que abriga uma vila, uma vila residencial. O portão não pode impedir o acesso de pedestre, mesmo não sendo morador da vila. Esse portãozinho de acesso, ele tem que ficar aberto durante o período diurno. Das 22h às 6h da manhã, ele permanecerá fechado juntamente com esse. Esse é controlado, o de acesso a veículos. Este tipo de intervenção só pode ser feita com avaliação de uma equipe técnica da prefeitura. A lei não prevê multa para quem descumpre as regras, apenas a retirada do portão. Então, eu sou totalmente a favor ao fechamento de todas as ruas possíveis, porque vai oferecer segurança para as pessoas que moram. Claro, eu não sou ignorante dentro de um estudo que não vai provocar um impacto no trânsito, que não vai atrapalhar o direito de ir e vir de outras pessoas que passam por essa rua. Mas, como disse o ISSA, o nosso convidado ali, arquiteto urbanista, é importante, importante, se é possível, eu sou a favor, faça. Feche as ruas, ofereça mais segurança para as pessoas, porque está difícil. Aí você morar numa rua, aí junta ali 30, 40, 50 vizinhos, 50 a cada um. Já contratam um segurança, um guarda, um guarda noturno, o cara fica ali, quer passar, pode passar, está aberto. O pedestre, carro, é restrito, eu sou a favor. Eu sei que muita gente pensa diferente. Lombardi, não sei o que você pensa. Não, na rua sem saída, eu sou favorável, completamente favorável. Se eu não moro ali, eu vou fazer o que lá? Passear na rua sem saída? Agora, na viela ali, não. A viela, sim, a viela não pode fechar. Por quê? O sujeito que mora na outra rua, ele tem que dar a volta num quarteto imenso se ele pode atravessar a viela rápido. Na viela, eu sou favorável, não tenho que abrir. Olha os vizinhos batendo boca ali, o pessoal está quebrando o pau ali, porque uns são a favor, outros são contra, estamos igual eu e o Lombardi aqui. Nós estamos discutindo os assuntos, debatendo, e a gente traz o que acontece na rua para a sua televisão, para você ficar por dentro, tá? Conte com a Record. É um assunto que tem que ser debatido, tem que ser discutido, não tem problema nenhum uma pessoa pensar de um jeito, a outra pensar do outro.